Salve galera, tão aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez eu vou tá mostrando como eu faço para subir troféus com aleatórios Como vocês podem ver aí na imagem, eu tô com 31.800 troféus, a maioria do tempo que eu jogo, eu jogo com aleatórios E eu vejo que muitas pessoas tem dificuldade de jogar com aleatórios, perdem bastante troféu e não tem o que fazer porque não tem time Então, vou tá aqui mostrando como eu faço para subir bastante troféu jogando com aleatório Vamos lá, vocês primeiro precisam saber os melhores modos para subir Eu vou mostrar os três melhores que eu, pelo menos, acho mais fácil Em primeiro lugar, futebol, futebol é realmente ótimo para jogar com aleatório Se você jogar direitinho, você consegue fazer os dois gols sem precisar depender de ninguém Então é muito bom Em segundo lugar, roubo Porque o roubo, você só precisa pegar um brawler um pouquinho mais agressivo e defensivo ao mesmo tempo Um brawler que consiga fazer os dois muito bem Tanto atacar o cofre como defender Que você consegue carregar seu time Em terceiro, zona estratégica Não qualquer mapa de zona estratégica Tem que ser os mapas que tenham uma zona A partir do momento que tem mais de uma zona Você depende do seu time para ficar em paralelo com você em outra zona Então só joga zona estratégica nos mapas que tiver uma zona só Para dominar Porque aí você consegue ficar lá dominando Você meio que depende só de você Mas o melhor mesmo é o futebol E os melhores brawlers para subir Tá aqui falando uma listinha aqui de brawler Que eu pelo menos acho muito fácil subir Com aleatório Ember, Nita, Sandy, Colette, Jesse, Poco E cara, é o primo se você jogar bem com ele no futebol E Frank, mesma coisa Jogando bem com ele no futebol Esses dois brawlers Esses dois tank aí por último É só se você jogar bem com eles no futebol Dá para carregar aleatório São brawlers todos esses Muito bom para subir Muito fáceis de jogar e de subir Com aleatório A Colette é só no roubo, viu? A Colette que eu citei também É jogando só no roubo com ela E a Jesse também Mas com o segundo acessório De resto é os modos que você preferir Outra coisa também muito importante É o horário para você estar jogando Porque eu percebo Que dependendo do horário que você joga Você tende a cair com um pessoal com troféu mais baixo Um pessoal que não joga tão bem Eu percebi que no horário da manhã ali Das 5 da manhã até Pelo menos 3 horas da tarde O pessoal tende a jogar mal O matchmaking tende a puxar uns caras com menos troféu Eu não sei porquê Mas esses horários eu sinto bastante dificuldade Mas a partir desses horários Melhora um pouquinho Mas ainda não está bom Para mim o melhor horário mesmo É das 8 horas da noite Até as 5 da manhã Obviamente que Pô Ninguém vai ficar acordado até 5 da manhã Todos os dias Para jogar Brawl Stars É que eu tendo a jogar mais na madrugada Mas Das 8 horas 9 horas 10 horas da noite São todos horários ótimos para jogar Eu sinto que a galera Nesses horários Está mais Aparece uma galera mais alta Uma galera mais disposta a jogar E também o pessoal joga melhor Eu não sei porquê Mas toma cuidado Que a partir da meia noite Eu também não sei porquê Tem muito cara Com Brawler 900 Mais Troféus Jogando Fazendo push Você vai cair contra esses caras Vai dar azarão E você provavelmente vai perder Então toma cuidado Esses horários Esse horário A partir da meia noite Até as 5 da manhã É onde mais tem azarão Mas enfim Eu tenho um método Agora outra dica né Eu tenho um método Para subir troféus Com aleatório Que eu faço Há um tempinho já E eu sinto que Isso me ajuda bastante Que é Ir mudando de Brawler A cada 20 troféus Como assim? Eu vou lá Eu estou jogando com pouco Eu vou lá jogando aleatório Eu subo 20 troféus com pouco Aí eu paro de jogar com pouco E eu vou jogar com O Sandy Eu jogo lá O Sandy Subo 20 troféus com o Sandy Aí eu volto Para jogar com pouco Subo mais 20 troféus com pouco E assim Vai dependendo Para os Brawler Que você quer subir Esse método Ele além de te deixar Mais calmo Porque você está lá No push com o Brawler Só você começa a jogar Jogar, jogar E você perde algumas Você vai ficando Nervoso Você vai ficando ansioso E acaba jogando mal Mas com esse método Você acaba meio que Dando uma relaxada Quando você troca de Brawler Então É algo realmente muito É muito bom Testem aí E se vocês Fizerem esse método Comenta aí Se ajudou vocês ou não Só sou eu que Acho melhor assim Outra coisa É a pior faixa etária Para jogar aleatório Faixa etária de troféus Eu sinto que A partir dos 400 Aos 600 troféus Começa Os aleatórios Começa A meio que trollar Eles são muito difíceis De ser carregados E é complicado Cara Dos 400 Aos 600 Eu acho a pior faixa etária Para você estar jogando aleatório Antes dos 400 Dá para você carregar Todo o jogo Praticamente Porque o pessoal Do time inimigo Inclusive Tá começando a jogar Em tal Então Dá para você carregar Os aleatórios Sem problema Mas a partir dos 400 Já começa a ficar complicado Até os 600 Nos 600 troféus Dos 600 Até os 650 Vocês ainda vão ter Uma dificuldadezinha Mas depois disso Vai estar tranquilo Eu sinto que Quando você pega Sei lá 700 troféus No Brawler E vai jogar No aleatório Eles não são mais Tão troll assim Tipo O pessoal já tem ali Uns 700 e pouco troféus Já tem uma noção Do jogo maior E acaba sendo Ninguém precisa Carregar ninguém Sabe Todo mundo faz O básico E vocês ganham A partida Só fazendo O básico Ali do jogo Sabe Então eu sinto que Você só precisa Passar essas faixas Etárias aí Do 400 Ao 600 troféus Até 650 Na verdade Depois dos 600 Troféus Ainda tem uns Cara meio Meio troll Ainda né E você puxa Alguns caras Que tem 500 Troféus Ainda também Então evitem Essas faixas Etárias aí Tá Mas ok Eu evito As faixas Etárias 400 A 600 Mas como é Que eu vou subir Meus Brawlers Que estão Por exemplo Com 500 Troféus Então Nessa parte Não Vocês não vão Jogar aleatório Vocês vão jogar Combate Solitário Cara Não tem como Fazer um vídeo Falando Como jogar Com aleatório Sem citar o combate Se você não tem Time Cara O combate É realmente O melhor modo Pra subir troféu Não tem o que fazer Não tem muito Como fugir Do combate Se você quiser Jogar com aleatório Então Jogue combate Nessa faixa etária De 400 A 600 Se você quiser Você pode até Ir além disso Eu mesmo Já coloquei Muitos Brawlers 750 Jogando Combate Mas também Peguei muitos Brawlers Jogando Com aleatório Inclusive Tá pra sair Um vídeo Que eu peguei 750 Com 4 Brawlers Alguns combate Outros Jogando Aleatório Tá pra sair Esse vídeo Mas cara Não tem muito Como fugir Do combate Tá Vocês vai Ter que estar Jogando aí E Pelo menos Nessa faixa etária É o que vocês Tem que fazer Outra coisa Eu vou estar Fazendo um vídeo Já que eu falei Pra jogar combate Eu vou estar Fazendo um vídeo De dicas No combate Pra subir Bastante troféu Esse vídeo Vai demorar Um pouquinho Ainda Mas pode Estar saindo Ah E outra coisa Que eu esqueci De falar É os piores Modos Pra jogar Aleatório Eu falei Os melhores Agora eu tenho Que falar Os piores Encurralado Cara Ele é disparado O pior modo Pra você jogar Aleatório É o encurralado Ele é um modo Que precisa de Muita coordenação De você E do seu time E aleatório Não tem Essa coordenação Então O encurralado Acaba sendo O pior Modo Pra estar Jogando aleatório Outro modo Aí O segundo Pior É o novo Modo O Knockout Eu senti Que cara Você depende Muito de Aleatório E os Aleatório Meio que Não faz Valer Eles Porque o Knockout Não tem Muito como Carregar Você tem Que matar Os três Caras Sem Dos três Seu Seu Morrer Porque Se Um Do seu Time Morrer Vai Ficar Três Contra Dois Já Fica Muito Difícil Os dois Aleatórios Que caiu Com você São ruins Fica Três Contra Um Cara Desculpa Mas é impossível Você ganhar Três Contra Um Então Eu não gostei Jogar Aleatório Nesse Novo Modo Não sei Se foi Só Eu Como O modo É novo Eu joguei Pouca Partida Tecnicamente Eu posso Estar Falando Abobrinha Mas Comenta Aí Também A Situação De vocês Jogando Esse Novo Modo Com Aleatório Se Vocês Acharam Muito Difícil Ou Não E O Terceiro Pior Modo Para Jogar Com Aleatório É O Cacestrelas Ele é Quase Que Nem Nocaute Você Depende Seu Time Para Matar E Não Morrer Só Querendo Ou Não O Cacestrelas Você Não Vai Ficar Três Contra Um Sabe Seu Time Vai Morrer Mas Eles Vão Renascer Então Acho Cacestrelas Ainda Melhor Que O Nocaute Para Jogar Com Aleatório Mas Bom O Vídeo É Isso Espero Que Vídeo Se O Vídeo Não Ajudou Não Precisa Compartilhar Mas Se De Alguma Forma Vocês Foram Ajudados Com Esse Vídeo Compartilha Com Um Amigo Ou Alguém Que Joga Do Seu Clube E É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Valeu E Falou